Recado do telespectador, quem sabe mais homenagens para a princesinha do vale, governador Valadares, pelos 86 anos de emancipação política, DDD 33, 99, 111, 14, 43. Oi, Nico, boa tarde, passando para parabenizar a GV, que Deus abençoe poderosamente pelos seus 86 anos. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus, estou ligada, sempre ligada no BG, vocês são nota mil. É, Maria de Fátima, beijo a todos do Mãe de Deus, hoje recebi uma mensagem da Meirinha, da turma lá, mandou um abraço, pedindo abraço para um tanto de gente, Meirinha, você mandou em áudio, eu não posso ouvir áudio no estúdio, Meirinha, manda escrito, próxima. Aí, rapaz, é a filhona dele, boa tarde, Nico, passando para registrar esse momento único, que não volta mais, né, Micaele, Bruna, Nicole e Nicomedes, em breve Nicole vai estar nos braços. A Nicole está aqui, né, Nicole, Bruna, Nicole, Micaele, Bruna e Nico. É, sou eu. Passando também para parabenizar a nossa princesinha do Vale, eu estou conferindo aqui, Gabigol, eu fiquei com um tempo melhor do que o Nike, na rústica, na minha categoria. E aí, ó, a medo, homem, ó, próxima. Boa tarde, Nico, meu nome é Jaqueline, gostaria de mandar um abraço para a Jéssica do bairro Tiradentes. Aí, Jéssica, beijo para você e para a dona Elza do Bela Vista, em Toflotone. Parabéns para a GV, obrigado, Jaqueline, Deus abençoe vocês. Próxima. Parabéns, Valadares, um grande abraço, Nico, abraço da Clarinha. É o Felipe que manda, Felipe estava na corrida também. Ô, Felipe, você não mandou uma foto que você tirou comigo lá na rústica, viu? Ah, reforçando que eu estive na rústica. Felipe é corredor também, viu, Nike? Vai estar na corrida da UAB lá, hein? Lá nós temos que melhorar o nosso índice. Gabigol vai também. É, ele e o Lamone. Um beijo para a Clarinha, tá linda, né? Um beijo para a Iádine também. Parabéns pela homenagem que estão prestando a governador Valadares. Nico, vocês do BG são nota 10 mesmo. Forte abraço a todos, sargento Reginaldo do Nova Vila Breta GV. Parabéns, Valadares, 86 anos. E o cartão postal que o Reginaldo colocou aqui, ó. Uma foto feita na perspectiva da Lagoa do Jardim Pérola e pegando a Ibituruna. Tinha até um helicóptero aqui, se é um helicóptero que estava passando? Não é não, é nuvem, rapaz. É nuvem. Cadê o jacaré? Aonde? Ah, tá dentro da água, é fácil. Olha lá, tem o peixe aqui, Lamone. Tá lá dentro da água? Aham. Ó, é, uai.